E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o terceiro, está lá ele. É ovo ou não. Vista, vista, vista. Vamos lá! Jéhá! 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 Obrigado! A gente vai lágrima a malá a timbra da metade. Como você tem que fazer isso? O que você vai ter upilhado? Jéhá! Jéhá, Alexandr Hát. Jéhá! Jéhá! O que é o comando? O que é o comando?